Mais um jogo do Tricolor. São 23 atletas, 18 são formados no Tricolor para a partida dessa noite. Gol do Grêmio! Toda a alegria do garoto! Estamos concluindo nesse momento e entregando para a base do Grêmio uma obra extremamente relevante e estratégica. Um novo albergamento, a nova hotelaria, a nova academia, um novo vestiário, uma nova parte médica, uma nova parte de fisioterapia e fisiologia, uma nova forma de fazer a qualificação do futebol de base da formação do Grêmio. Esta é uma obra extremamente relevante para a perspectiva de futuro e este é o nosso futuro. Uma obra que está sendo concluída agora, onde os jovens grêmistas estarão em um ambiente extremamente qualificado, não apenas para se alojar, mas para ter um acompanhamento adequado de uma nova forma e uma nova metodologia de formação dos jovens. Formação que viva a torná-lo mais cidadão, mais responsável, mais aprimorado, mais educação e principalmente uma pessoa capaz de impulsionar a perspectiva de futuro sua e daqueles que estão no seu entorno. Esta obra do Grêmio talvez seja, dentro de todas as obras que nós pudéssemos realizar, a obra mais importante no contexto daquilo que significa a estratégia de futuro, a perspectiva de futuro do futebol do Grêmio. Por isso, com muito orgulho, nós estamos agora mostrando para vocês, já que não podemos nos reunir fisicamente, e a todos os grêmistas, esta obra fundamental. E por isso, e fica aqui esta homenagem a todos aqueles que fizeram isso, e principalmente que organizaram uma situação bastante relevante de qualificar a obra de formação do Grêmio. Grêmio de Grêmio de Grêmio. Grêmio de Grêmio. Nós, além da questão esportiva, temos uma estrutura voltada também para o psicossocial, que envolve a parte da educação, da preparação desses nossos jovens, porque aqui nós não trabalhamos apenas a questão do esporte em si, nós trabalhamos para preparar atletas, cidadãos em primeiro lugar, e preferencialmente se conseguirem desenvolver esportivamente, e isso fica aí sim um ciclo completo. Então nós, da direção, estamos entregando esta obra para o clube, para o futuro do Grêmio, na expectativa de termos aqui novos craques, que certamente um dia vestirão a camisa principal do Grêmio, esse é o nosso grande objetivo, é formar atletas de alto rendimento, e para que, na transição que estamos preparando, um dia disposto a chegar lá, que é na arena. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri